então olá bom dia tudo bem hoje eu vou ensinar você fazer um café também diferente tá um pouco diferente do que eu já fiz tá bom essa garrafa aqui tá vendo essa garrafa aqui eu fiz a medida agora vou contar de novo só pra você ter vou colocar em fogo alto vou deixar aqui deixar a água ferver depois que ela começar a ferver eu vou colocar o pó e vou colocar o açúcar por enquanto ainda não tá espero um pouco e aguarda aí que daqui a pouco vamos fazer um café muito bacana agora tá próximo aqui perto de ferver tá tem só fazer fazer conforme eu falei pra você se coloca em uma caneca conforme você tiver e aí você deixa a água ferver tá e depois você vai me dar uma nota mas primeiro você tem que fazer o café e você vai ter que fazer o café vai dar para alguém da sua família um amigo tá ea pessoa vai falar pra você se o café vai estar bom ou não ok um litro de água tá um litro de água você vai ver a medida certinho do café a água já tá bom olhando você tá vendo você tá vendo que ela tá começando a se mover porque ela já tá começando a ferver certo e agora você vai acrescentar uma xícara de açúcar conforme a gente falou certo então você vai acrescentar uma xícara de açúcar conforme a gente falou certo ela começou a comer coloca o açúcar não desliga ainda mais um pouquinho só para dar uma a segurança aí você vai pegar dá uma mexida vai dá uma mexida 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 não mexida certo aí você vai colocar agora as medidas do café que é muito importante Então, só uma colher e um litro de água, tá? Duas bem cheias, três bem cheias e quatro colheres bem cheias, tá vendo aqui? Não adianta você sem querer economizar no café, certo? Aí você dá uma boa mexida, certo? Dá uma boa mexida no café, ok? Dá uma boa mexida no café, muito bem? Agora, você vai levar ele novamente no forno e ficar de vigia. Se não, você vai perder seu café novamente. Quando ela começar a ferver, você pega e vai desligar. Ele começou já a ferver, você vai desligar. Porque se você não for rápido, você acaba perdendo todo o seu café, certo? Passo a passo, cuidado para não se queimar e joga o seu café aqui. Tem que ver como é fácil? Muito fácil de você fazer o seu café, certo? E conforme ele vai coando, você vai dar uma misturada para o óleo não sinta muito. E não deixe coar a metade para depois você colocar a outra. Você vai completando, que é para ele coar tudo por igual, ok? Depois é só tomar o seu café, ok? Aqui está a qualidade do café, tá? O café é bastante escuro, naquele café bem ralo, tá? E aí você é só tomar o seu verdadeiro e delicioso café maravilhoso, ok? Então tá aí mostrando o café lindo e maravilhoso. Então tem um forte abraço, fica com Deus, dá um like e se inscreve no canal.